Olá, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal! Hoje vou fazer o Fone Strap, que é aquele salva-celular. Nunca fiz, vou fazer hoje com vocês, espero que dê certo. Se vocês gostaram da ideia, deixem o like e se inscrevam aqui no canal que eu vou fazer toda semana. Ou pro Fone Strap, ou pulseirinha de... Como que nome é? De miçanguinha? De miçanguinha, de... como fala? Macramê também, que eu sei fazer e é muito legal. Eu tenho bastante pulseirinha, eu posso mostrar pra vocês. Deixa aqui no comentário o que vocês querem ver, ou se vocês querem ver eu ir comprando as miçanguinhas, que é muito legal. A gente acaba gastando salário lá, né, né? Então, vou mostrar o que eu tenho aqui e vamos começar. Gente, lembrando que é a primeira vez, tá, que eu estou fazendo. Então, vamos lá. É... vou deixar o fio, não cortei ainda. É o fio de nylon, que eu comprei. E vou começar. Mãe. Ou... qual que eu vou fazer, minha mãe? Ou produção? É muitas opções, gente. Ai, eu vi um muito bonitinho com bolinhas. Tem essa aqui que é menor, né? É. Tem com grilo e fosco. No fosco. Como eu vou fazer pra minha capinha... Cadê minha capinha, mãe? Tá lá. Deixa eu pegar. É... vou fazer, acho que pra roxa. Uma capinha roxa que eu tenho, eu vou querer combinar um pouco. Então, eu vou usar o roxinho, né? Obviamente, estou passando aqui. Acho que eu vou pegar um rosinho aqui que combina. Rosinho no claro. Ah, minha capinha. Ó, minha capinha vai ser essa, então eu quero combinar. Então, esse. Cadê o rosinho mais escuro? E que eu acho que não precisa combinar, mas é que eu sou uma pessoa que gosta de combinar as coisas. Ó, o rosinho. Um rosinho aqui claro. Acho que não vou fazer pra combinar, não. Não faz tudo coloridinho. Vou colocar o amarelo. Gente, eu mudei o ângulo. Não sei se ficou melhor. Qualquer coisa, depois que eu editar, eu vejo qual foi melhor. Então, a capinha que eu vou fazer. E comecei fazendo aqui. Aí, agora eu vou procurar a Lele. Não, eu vou fazer a Lele. Vai ser do canal. Ai, mãe. Você podia procurar pra mim? Deixa eu procurar. Tem que pôr mais pertinho da mão, assim. Não comecei a achar. Então, enquanto isso, eu já achei o L, tá? Tem que achar o Hi, Lele. E um L novo. Ai, eu gostei desse aqui. Olha que gracinha é esse. É um monte de bolinhas. Vem assim, pegar mais cintilante. Bonita, né? Mas aí, quando for fazer, você acha que eu vou pegar aqui de bolinha cintilante, ó. Pra separar, como é... Assim... Ai, eu tenho frutinha. Deixa eu pôr frutinha. Dá uma frutinha. Deixa eu ver. Deixa eu pôr uma laranja. Ah, tem docinho também aqui. Vamos pôr esse. Maçã. Ai, meu Deus. Tem uma melancinha. Deixa eu pôr uma só de melancinha. Perdi, hein? Obrigada. Nossa, a rosa não tem nenhuma letra aqui, pra vocês verem. Tá? Olha, eu tô passando a letra, tá? Eu gostei dessa cor aqui. Nossa. Gente, voltei assim, porque eu achei que ficou mais pertinho. O outro ficou muito longe. Ó, aí tá ficando assim, ó. A raiva ali. Ficou legal, né? Agora eu vou continuar. Então, assim. Mais pertinho. Ele ficou pertinho, ué? Gostei desse aqui. E aí? 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 No marronzinho, né? Aí pegando aqui, no marronzinho pra cima, deu vinte e dois. Vinte e três. Deu vinte e três centímetros. Então... Não vou fazer com vinte e três. Vou fazer com vinte e três. Então, agora eu vou dar um nó. Vou cortar dando um espaço, né? Grandão, né? Um espaço bem grande, assim, só pra não faltar fio. E voltar no nó. Deixa eu botar no nó, é melhor, né, mãe? Já foi. Não, eu dei um nozinho, tá sumindo. Vou dar mais um, pra não ter certeza. Mais um, né, só pra ter mais certeza ainda, que eu vou colocar isso aqui no meu celular, eu não quero que ele caia. Ficou assim. Dá pra segurar, ó. Olha como que ele ficou. Acho que pra vocês tem que ser assim, senão vai ficar do contrário, ó. E agora, mãe? E agora tem que dar o espaço assim pra pôr na capinha, né? A gente não vai fazer, não tinha que ter feito com outro, né? É. Então, o meu não é nada profissional, tá, gente? O meu vai ser só com linha de naiva. Aí, depois eu vou na loja e vou comprar, sabe aquele esconchão, ué? É uns negocinhos que você coloca, que eu vi no vídeo, e depois coloca aqui pra ficar mais profissional. Mas ainda, por enquanto, eu não tenho. Então, eu vou dar só mais um nó. Então, eu dei um nó aqui. E o outro nó eu vou dar mais pra cima, que é onde a gente vai passar no celular. Não precisa dar muito distante, não. Acho que uns três dedos, mais ou menos. Assim. Dá outro. Ó. Como que ficou? Dois nó, né? Um aqui e um aqui. Tá bom de nome? Dá uma puxadinha pra deixar de dentro pra fora. Dessa arcozinha. A gente tem isso. Acho que tá bom. Eu vou cortar. Não, ficou assim. Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer um vídeozinho pra mostrar como ficou. Gente, agora a produção tá gravando, minha mãe, né? Quer dizer... Eu vou chamar você mais de produção, não, mãe? Tá aparecendo muito. Ó, aí tem que procurar onde tem furo na capinha do seu celular. Eu achei o meu aqui. Então, vamos ver se vai dar certo, né? Que eu nem entendi. Então, vai ficar embaixo o seu, né? É mesmo, o meu vai ficar embaixo. Que estranho, né? E aquele buraquinho lá de cima não pode ser? Pode até. Vamos ver aqui. Aí, pra colocar é muito fácil. É só você pôr aqui. Aí, aqui você vai abrir. Não sei se enxerga, porque é de nylon. Podia ter feito com fio preto, né, mãe? E aí, colocar assim, todo pra dentro. E ó, ele vai ficar assim. Desse jeitinho aqui. Assim. Ai, ficou muito legal. Ó. Eu gostei com a linha de nó. Ele fica transparente, né? É, então. Aí, eu seguro assim. Gente, dê bem o nó, né? Porque... Eu vou por aqui, mas pra aparecer não... Gente, ó, como que ficou. Dê bastante nó, tá? Bem forte pra ele não soltar. Porque você tem que ter a segurança. Que ele não vai soltar. Porque você vai segurar nele, né? Vai ser assim. Que vai segurar. Ai, que bonito. Ah, mas assim não parece um ralho ali. É, tem que ser assim. Ó. Ele segura. Ele pode segurar assim, né? Tá sem o celular. Meu celular é meio pesadinho, né? Então, não sei se aguenta, né? Tem que ir testando ele, né? Mas eu amei muito. Olha. Como que ficou. Aí, na câmera, como eu tô gravando com a câmera frontal, ele ficou o contrário. Mas tá certinho, viu, gente? O ralho, ele fica assim, ó. Aí, segura assim. Nossa, gostei muito, mãe. E é facinho de fazer, né? Facinho de fazer. Eu ainda vou atrás. Vou gravar um próximo vídeo. Comprando também... Ai, eu esqueci. Não é um adaptador. Mas é um negocinho que você coloca aqui. E depois coloca um aqui. Fica mais profissional. E eu vou querer ir atrás dele. Aí, quem sabe, no próximo vídeo, eu já vou ter ele. Aí, ficou assim. Gostei muito. Se vocês gostaram do vídeo, então, deixa o like. Se inscreva aqui no canal que eu vou fazer mais vídeos fazendo fone strap. E também pulseirinhas. Que eu faço muito, porque eu amo. Então, né? Acompanhe. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau. 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 Tchau.